Todo abraço Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de chamar Não é já hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu te amo Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar pela no fundo Eu juro Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais Tio Vou falar no ouvido Eu que amo vocês demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não vejo a hora de chegar o dia Arotecer a sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amare, amar Eu te amo, amor Eu amo, amor Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu não te amo, vou clamando muito Se quiser ouvir mais alto Vou falar com o vizinho Eu te amo demais Eu te amo demais Obrigado! Eu te amo demais Eu te amo demais